Estou aqui numa cozinha diferente, porque hoje tem receita de família. Estou aqui na casa da tia Nélia. Oi, tia, tudo bem? Tudo. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. A tia sabe que fazer um doce é um pé de moleque, né, tia? É um pé de moleque. Um pé de moleque, já que estamos aí na época de junho. E junho pede aí um docinho, um pé de moleque. Porque, né, coisas comendoim. Então, essa receita já faz tempo que está na família, né, tia? É, uns 20 anos já. Uns 20 anos. Então, ó, receita aí que é muito feita aqui e que a gente adora. E que ela vai ensinar todos os segredinhos aqui pra gente. Então, aqui tem meio quilo de amendoim. Esse aqui é o amendoim o quê, tia? Qual que é o tipo? Amendoim vermelho, porque o branco não fica bom. Hum! Sabe aquele amendoim maiorzinho, branco? Minha tia já fez e ela disse que não fica bom. Ela prefere fazer, então, esse que é essa qualidade do amendoim vermelhinho. Alguém sabe dizer? Diz aí nos comentários. Como que é o que você chama esse amendoim aí na sua região? Então, agora, colocou aqui na panela, está desligado o fogo, né, tia? Tá. Agora eu vou pôr o açúcar pra depois. Tá. Então, vamos colocar o açúcar, que são quantas xícaras, tia? Três xícaras bem cheias de açúcar. Açúcar cristal mesmo, que a gente está usando. O açúcar, aquele fininho, a senhora já fez, também dá certo ou não, tia? Não, não dá certo. O açúcar refinado não fica bom. Duas colheres de margarina é bem cheia. Duas colheres de soco, né? Põe mais um pouquinho, porque... Perfeito. Essa aqui agora é a porção de mãe, generosa, né? Duas e meia. Duas bem cheias. Agora acendo o fogo e vamos esperar derreter. Vai mexendo. Vai mexendo sem parar, né? Ele fica descarado. Aí que depois ele começa a derreter. É começando a não cheirar, já, derreter. O tia, a senhora estava falando que tem que ir sempre mexendo, mas que vai empelotar isso? É, ele vai açucarar, ó, pra você ver. Ele fica mais empelotadinho. Ah, então... Aí depois que ele começa a derreter, aí você vai vendo. Aí eu vou ter que ver o ponto pra você. É, então assim, não tá dando errado, né? De ficar empelotadinho. Não, é o certo. Achear um pouquinho o fogo, pra ele, como se diz, do meninozinho, ficar mais torradinho. Então abaixa um pouquinho o fogo. Então, quando tiver nesse ponto assim... Você começa abaixo, mas... Se quiser que eu mexa, eu mexo, tia. Só se ela tá no muque aí. Não, não faz. E pra ser só salarial, ó, ela tá aqui, ó, chegando, né? Tia, mas e daí? Quando que eu sei que é o ponto, então? Qual que é o ponto, tia? Então, agora ele vai derretendo devagar. Aí vai ficar em ponto de uma calda. Um melado. Aí você vê, não pode deixar ficar muito escuro, porque senão ele fica amargo. Então, tem que saber o ponto certinho pra você... Tá, vamos observar o ponto aqui, ó. Ai, vai até estourando aqui, tipo... É, é verdade. É o amendoim que tá torrando, né? Tipo, tá amendoim que tá torrando. Começa a aparecer o fundo da panela. Já tá quase no ponto. Um pouquinho mais, já tá pra pôr o leite condensado. Quase não dá pra ver o açúcar mais, né? Tipo, só vê uma caldinha. Vamos abaixar o fogo agora. E vamos pôr o leite condensado. Pode desfejar tudo de uma vez? Pode. Então, você deixa aqui um pouquinho pra ele dar uma fervura boa. Tá bom. Você viu o ponto que ele ficou? Olha. Agora, eu tiro ele do fogo. Já tira? Tiro. Ah. Tem que ser, porque se você deixar mais, ele não dá ponto. Entendi. Agora, eu apago o fogo, trago na outra. Agora, eu vou bater. Começar a bater? Agora, começa a bater até dar o ponto dele endurecer. A gente vai revezando aqui nos braços. Ó, gente, tá desligado o fogo, viu? A gente colocou o leite condensado e já desligou o fogo. Ele começa a endurecer dos lados da panela? Ah, vai começar a endurecer aqui nas bordinhas. Demora, tem que bater mais aqui, né? É, vamos revezar em todos os braços aqui, né, João? Inclusive, quem tá filmando aqui, ó. É, ela começa a filmar. Vai entrar na dança. Não pode passar do ponto, que se eu começo a ver o fundo da panela, você já tira pra bater. Aí, mas bate mesmo até ele não cair da panela, pra pôr na forma. Olha aqui pra você ver como que ele fica tudo açucarado em volta. Aham. Como que ele fica grosso. Olha lá. Tá, filhão. Tá quase no ponto de sair já. Legal que ficou tudo, Acabou tudo as pedrações de açúcar. Olha, ficou não. Nossa. Olha pra você ver, Daniela. Olha. Você passa, já tá tudo açucarado, ó. Começa a açucarar na gordinha. Vamos despejar? Já pode despejar? Acho que dá. Uma forma untada com manteiga, né, tia? Com fargarina. Mas pode ser na pedra. Ah, tá. Pode ser na pedra aí, de mármore, que vocês... Hum... Ajuda com a colher lá, vai. Vai esparra, mano. Deixa mais fininho, mais grossinho. Mais fininho, né, porque é o gosto. Aí, ó. Puxa isso. Tá vendo? O fundo como é que ficou? Se ficar uma coisa que não açucarar, não tá bom. Não tem que ser. Deixa esfriar. Aí, se você quer cortar, porque, então, se você põe na pedra, é melhor. Ou se você tiver alguma coisa pra pôr em cima, às vezes até viro ele, por causa da margarina, ele cai. Olha só, gente, desinformou, né, tia, o doce? Olha só que pé de molecão. Pézão, né? Pézão de moleque. Fica bonito assim também, né? Só uma... Só uma peça aí do doce aqui, uma petação do doce. E aí, gente... Mas mesmo, só pra mostrar pra vocês, né, que... Como que ele... Dá pra até desenformar depois de frio. É... Mas, lógico, pra comer, a gente vai ter que cortar ele. Mas só queria mostrar mesmo como que ele fica bonito assim, né? Desenformado. Às vezes vocês querem servir, de repente, assim, né? Numa pedra, numa coisa... É... Olha só, fica bem legal. Aí vocês depois podem ou ir cortando com a própria mão, ou cortando certinho. Com a faca. Ó, estamos aqui, ó. Já prontas, né, tia? Pra experimentar. Ficou uma delícia. Mas tendo a certeza que tá uma delícia. Então vamos provar aí, tia. Pega aí um pedacinho. Hum, hum. Olha, já podemos sentir que tá maciozinho, né? Ó, que lindo. Ó. Hum. Hum. É um doce que fica macio, né, tia? Não fica duro. E o amendozinho torradinho. Hum. Hum, bom demais. Não é um pé de moleque duro? Hum. Massozinho. Hum. Essa receita aqui, ó, de ouro, hein, tia? Hum. Receita de família. Receita top. E aí? Obrigada. Eu agradeço demais a senhora ter passado a receita. Compartilhado aí com todo mundo. Espero que o pessoal goste aí. Gente, só façam. É muito bom mesmo. E super facinho, né, tia? Facinho a gente fez rapidinho. Ó, pras festas juninas. É, também. É, pras festas juninas. Então tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, Lodani. Beijo da tia. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Com doce e tudo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau.